Mando pra todos vocês Um bom dia caprichado Bom dia pro dia todo Que a luz seja ao vosso lado Desejo para este dia Mais saúde e alegria Mais cantigas de cantar Que a paz pra ti Se engrandeça Que progridas mais floresça E que jamais se esqueça Que tem muito amor pra dar Que tem mais amor pra dar Que tem mais amor pra dar É só dar amor, meus amores O amor tá dentro de ti, de mim, de todos nós Então bom dia, o dia todo Não tem essa coisa de boa tarde, boa noite Bom dia, o dia todo Beijo no teu coração E até o próximo poema, meus amores Maravilhoso, como sempre, tio Merlânia E iniciando aí Que ótimo início, né? Boa noite, gente Meu nome é Isabela E vamos começar Essa noite de hoje Falar sobre o Evangelho no Lar E nos harmonizarmos com a prece inicial Então Nesse sentimento Vamos levar o pensamento a Deus Agradecer a espiritualidade amiga Por estarmos juntos Em nossos corações Juntos pro ideal Juntos Pra refletir sobre Jesus A tentarmos melhorarmos Cada vez mais E pedir o amparo da espiritualidade Que sempre esteve conosco Com cada um de nós E que eles possam Com a abertura dada por nós Ir nos inspirando e amparando Abençoando nossos lares As nossas reflexões E que possamos sair daqui Um pouco melhores E com algumas reflexões Pra que possamos praticar Que Deus nos abençoe Que assim seja Então, gente A gente vai falar hoje Sobre o Evangelho no Lar Quem não me conhece Meu nome é Isabel Sou de aqui da Paraíba De João Pessoa E pra começar A falar sobre O Evangelho no Lar É importante a gente já Tirar uma coisa de início Que a gente não tá falando Só daquele momento Que é tirado Que é tão importante Mas aquele momento Que a gente coloca Uma vez na semana Uma hora Ou meia hora Pra ler uma página Do Evangelho E fazer uma prece Uma reflexão E beber um alo Fluidificada Que é aquele momento Que a gente chama De Evangelho no Lar Que a gente faz Família Quem mora São paixão Com a espiritualidade Amparando Mas A gente tá falando Desse momento Mas Abarcando um pouco Mais do que isso Porque Quando a gente Abraça A proposta De levar o Evangelho Para os nossos lares Trazer o Evangelho Para o Lar É mais do que Só meia hora Leu ali Fez uma prece E foi embora É uma É um compromisso De mudança de vida De mudança de postura De mudança de valores E que comece em casa Que é aí O núcleo mais importante Das nossas vidas E que Provavelmente Estão aí Os nossos compromissos Mais importantes Os nossos maiores Débitos As nossas Maiores afinidades E aí Depende Do planejamento Encarnatório De cada um Emmanuel até fala Um pouco disso De que Intensamente Vida Ele vai dizer que Temos No grupo doméstico Os laços De elevação E alegria Que já conseguimos Tecer Por intermédio Do amor Do amor Louvavelmente Vivido Mas também As algemias De constrangimento E aversão Nas quais Nós recolhemos De volta Os clichês Inquietantes Que nós mesmos Plasmamos Na memória Do destino E que necessitamos Desfazer A custo Trabalho Sacrifício Paciência Humildade E por aí vai Que ele vai falar E o que a gente Trai muito Do que ele está Falando aqui Né É Algo que a gente Conhece muito Quem Que já Lida um pouco Com o espiritismo Que é a questão De débitos Resgates E como a gente Está aqui Muitas vezes Para Estar fazendo Esse acerto Né Estar podendo Renovar Esses laços Então Quando ele diz aqui Que a gente Vai ter Nesse Nesse grupo Doméstico Tanto esses laços Afins De elevação E amor Que a gente Conseguiu Alcançar Como a gente Pode também Ter essas algemas Constrangimento E aversão Que às vezes Acontece Muitas vezes Tem E aí Quando a gente Olha Né Para o lar Desse ponto De vista Que o espiritismo Mostra para a gente Vendo Dessa forma Mais profunda Dessa forma Que a gente Não vê só Nesse enfoque De uma apenas vida Mas de várias Outres Séculos Que a gente Tem A gente Percebe O nível De responsabilidade E Não só De responsabilidade Como talvez De mais Importância Ainda Da gente Estar levando O evangelho Para os nossos Lares E estar levando Essa transformação E aí Quando a gente Para Para pensar Nisso A gente Pensando A oportunidade Que é dada Por exemplo A alguém Que A pais Que vão ter Um filho Né Quem tem Filhos aí Sabem que a oportunidade Única é isso É essa Que é dada E Que é um compromisso Gigante Que é de estar Aí guiando Uma criatura Que está tendo Uma oportunidade Aí Dentre várias E Que Essas duas Pessoas aí Que estão Cuidando Dele Ou uma pessoa Que está cuidando Dessa criança Está moldando Ela Provavelmente Moldando aí O que Até Mano chama aí Desses clichês Né Esses padrões De comportamento Que a gente Vem reproduzindo Há muitos séculos E que é tão difícil Da gente Quebrar Então É nessa proposta Inteira Vendo Por esse prisma Que a gente Fala Do evangelho Em casa Que a gente Fala inclusive De Jesus Em casa Tanto que A gente vai Começar Inclusive Trazendo aqui Para conversar Um Um trecho Desse livro Que é Jesus no lar Que foi Psicografado Por Chico E Ditado Pelo Espírito Né E o Lúcio Que Como na maioria Dos livros De Emmanuel De Chico Na verdade Na maioria Dos livros De Chico Psicografados Por Chico Pode ser Ditado Por Merti Campos O Lúcio Meimei Normalmente Emmanuel Está ali Fazendo O prefácio E Aqui Não foi Diferente E Emmanuel Ele Dá o tom Para a gente Aqui Do Da proposta De trazer Estudo E reflexão De evangelho Em casa E Abraçar isso Essas mudanças De comportamento Ele vai dizer Para a gente Só Dois trechos Que a gente Quer puxar Aqui Que Para a generalidade Dos estudiosos O Cristo Permanece Tão somente Ele vai colocar Como Jesus É visto Normalmente O Cristo Permanece Tão somente Situado Na história Modificando O curso Dos acontecimentos Políticos Do mundo Para a maioria Dos teólogos É simples Objeto De estudo Nas letras Sagradas Imprimindo Novo rumo As interpretações Da fé Para os filósofos É o centro De polêmicas Infindáveis E para a multidão Dos crentes Que esse é o quarto É o bem feitor Providencial Nas crises Inquietantes Da vida Então Tá falando aí De Jesus Nessas posturas Que normalmente A gente vê Nesses Enfoques De Ou Um ponto aí Tão Fundamental Politicamente Historicamente Que mudou A história Ou Como Essa Análise Apenas Racionalizada De teólogos Que Apenas vai trazer Essa Mais estudos Das letras Sagradas Ou é vista Como os filósofos Para os filósofos Como Trazendo polêmicas Mais polêmicas De reflexões E por fim Para a multidão De crentes Jesus Ele pode continuar Estando É Sendo visto Como Como Esse Benfeitor Providencial Como ele fala E aí Quando ele Fala isso Para a gente Talvez A gente Coloca Muitas vezes A mão Na consciência De se a gente Está vendo Jesus Mais como Esse Benfeitor Isto é Como Consolo Né É apenas Jesus Nesse papel De Quem consola Quem acolhe Que é tão importante Né Que a gente Precisa tanto Mas não Num papel A mais Que quando a gente Amadurece A gente Tem que dar A Jesus Porque uma criança Ela precisa ser Acolhida e consolada Mas Quando ela Amadurece Ela precisa De mais E aí É quando ele Vai falar Para a gente Que Todavia Quando o homem Percebe A grandeza Da boa nova Compreende Que o mestre Não é apenas O reformador Da civilização O legislador Da crença O condutor Do raciocínio Ou doador De facilidades Terrestres Mas também Acima de tudo O renovador Da vida De cada um Então É quando A gente Abre um pouco Os horizontes Se olhar Para esse Jesus Que como Kardec Mostra Naquela pergunta 625 Do livro Dos espíritos Que é guia Que é exemplo Que é modelo De fato Ou seja Que está aí Fazendo o caminho Trilhando o caminho Para a gente Que é para a gente Ir atrás Que é para a gente Ver como ele exportou O que ele falou Como ele agia Quais os ensinamentos Para poder vivenciar É assim Que a gente Está tomando Uma postura Amadurecida Que é como ele diz Que é o renovador Da vida De cada um Ele consola Mas ele Transforma Ele dá Um Um Novo Novos caminhos E aí É esse Último trechinho Que a gente Quer mostrar Daqui Dessa tradução Que é o que acontece Quando a gente Faz isso Que ele vai dizer Que atingindo Esse ápice Do entendimento A criatura Ama O tempo Que lhe orienta O modo de ser Contudo Não se restringe Às reuniões Convencionais Para as manifestações Adorativas E sim Traz o amigo Celeste Ao santuário Familiar Onde Jesus Então Passa A controlar As paixões A corrigir As maneiras E a inspirar As palavras Habilitando O aprendiz A traduzir Os ensinamentos Eternos Por meio De ações Vivas Com as quais Espera o Senhor Estender o divino Reinado De paz E de amor Sobre a terra E aí Quando o evangelho Penetra O ar O coração Abre mais facilmente A porta Ao mestre Divino E aí Quando Emmanuel Fala isso aqui Para a gente Que é quando A gente atinge Esse ápice De entendimento Traz Jesus Para essa postura A criatura A gente ama Esse tempo Que orienta A gente Esse modo Mas A gente não vai Ficar restrito Apenas As reuniões Convencionais Mas Vai abrir Esse olhar E ver que Tem outro Tempo Tem outro Que ele chama Santuário Familiar E que O próprio Jesus Chama O lar Do tempo No primeiro Capítulo Jesus Diz que O benço Doméstico É o primeiro Lá É o primeiro Tempo É a primeira escola E o primeiro Tempo E quando a gente Pega Esse raciocínio De que A gente Tem Tempos E tempos Que são Fundamentais É Como Nosso Centro Espírito Espíritas Porque somos Espíritas Mas Além deles A gente Tem Que trazer O evangelho Pra Esse Tempo Fundamental O que Jesus Chamou ali No primeiro Capítulo Que eles Trazem aqui Nesse livro Eu não falei Mas Trazem A proposta Do Jesus No ar É trazer A primeira As reuniões Na casa De Simão Pedro Em que Jesus Fazia o evangelho No ar O culto Do evangelho No ar Que Jesus Foi o primeiro Que fez No mundo Tem um momento Que ele fala Assim Iniciou O culto Do evangelho No ar Que foi na casa De Simão Pedro E aí Quando Jesus Fala isso É E a gente Vê Esse Fazendo coro Esse pensamento Séculos Depois Em renúncia A própria Alcione E o próprio É Padre Damiano Que era uma das Encarnações De Emmanuel Dizendo que O lar Né Esse grupo Doméstico A casa É É um santuário E é um tempo E aí O que a gente Faz Quando a gente Está no tempo O que a gente Faz Quando a gente Está No centro espírita A gente tem Cuidado Com o que a gente Fala A gente tem Cuidado De que maneira A gente Se porta Porque a gente Sabe Dados Aqueles princípios Dados certos Princípios Certos conhecimentos Que a gente tem Inclusive Muitos trazidos Por André Luiz Que a gente Da egrégora Questão De que A gente Forma nove Pensamentos E sentimentos No lugar Onde a gente Está Então Tendo essa Consciência Só um momento Passei esses dias Doente Estou tentando Aqui Não tossir É Dado Essas questões De que a gente É Realmente Forma É tanto Que o pensamento Vida Mão Traz Essa reflexão Que o nosso Pensamento Ele Meio que Molda o mundo Ao nosso redor Constrói Essa nossa vida Ao nosso redor Então Se a gente Tem esse conhecimento E por isso Que a gente Preocupa No centro A Não Não ter Conversas Indevidas Não ter Espaço Para maledicência Pelo menos Sim Em teoria Em teoria É um lugar Que a gente Resguarda Como Nosso tempo E daí Essas questões É um espaço Que não vai ter Lugar Para Certos Tipos De Pensamentos Falas E comportamentos E aí Se é assim Que a gente Se comporta No tempo Lá fora E aí Podem pensar Em igreja Em outros lugares E o nosso Tempo Fundamental Esse Primeiro Tempo Primeiro Santuário Porque a gente Não tem o mesmo Zelo Com ele O zelo De Tratar Os nossos Familiares Também Com a mesma Cortesia Que tratamos Lá fora No centro Tendo Nossos lares Conversas Também Que sejam Que sejam Boas Que tragam Bons frutos E por aí vai Ter esses cuidados Que acham de música E tudo mais São alguns pensamentos Que vem A partir do momento Que a gente toma Como tempo E aí Não é só Uma postura Vem a questão Vem a questão De que não é só Uma postura Externa Mas Vem a questão De que Quando a gente Estaria mudando De fato Os nossos comportamentos E aí A própria Alcione Que eu queria Eu trouxe o livro Ali Exatamente Por isso Ela Em renúncia Que é um romance De Emmanuel Na segunda parte Inclusive Melhor livro Indico Todo mundo Que leia Essa lenda Muito bom Não tem nem o que dizer Só muito bom E Em renúncia Que vai trazer Essa história De Alcione Que é um espírito Já elevado Que ela Já era daqui da terra Mas Conquistou Patamares Mais elevados E Ela deseja Voltar Baixar esse nível Espiritual dela Como Jesus Ele fez Como quis encarnar Com a gente É semelhante Só na comparação Aí Tá gente Não que seja Mais um nível De De evolução Mas Ela De Sirius Ela resolve Viver Pelo que ela Chamou até De as dracmas Perdidas Dela Fazendo Uma reflexão Com A Parabula Evangelica Da E aí Na segunda Parte A gente A gente Vai ver A trajetória De Alcione Que como Emmanuel diz Até no Prefácio É aí Uma luz Pra gente É um Exemplo Pra gente A gente Vai ver Como ela Fazia o Evangelho No lado Dela Né É Quando Ela É Chamada Pra Fazer O Evangelho Eu tô tentando Não dar spoiler Gente Sem dúvidas É Ela É Chamada Pra Casa De uma Família Lá Se eu Contar Que a Família Vai ser Muito Diz Todo Do livro Pra Uma Família E lá Ela Vai Fazer Esse Culto Do Evangelho Lá Com Eles Falando De como Ela Fazia Com O próprio Padre Damiano Lá Em Castela Velha Padre Damiano Um Das Encarnações De Emmanuel E aí Quando Isso Acontece E A gente Vê ela Falando Sobre Isso Inclusive Isso é no século XVII Não tinha nem Espiritismo Eles Chamam Inclusive De Carinhosamente Da Igreja Doméstica Que é Meio Que Trazer O Tempo Exterior Pra Grupo Doméstico E Vão Refletir Bastante Sobre Isso Vão Perguntar Algumas Pessoas Desse Núcleo Familiar Vão Perguntar Não Entendem Muito Bem A necessidade De Fazer O Evangelho Lá Já Que Tem tantas Igrejas Lá Fora No Nosso Caso Seria Centros Espíritas E aí Ela Vai Sair Explanando E Vai Sair Conversando Sobre E Vai Dizer Também Como Ela Fazia O Evangelho Lá Na casa Lá Em Castelo Velho E aí Ela vai Dizer algo Muito interessante Pra gente Pra gente Até Separei Alguns Trechos Que Ela Vai Falar Que Respondendo A importância De fazer Esse culto Do Evangelho Lá Ela Vai Dizer Que Tem a Convicção De Que Em Em Toda Parte Estamos Na Casa De Nosso Pai E Estou Certa De Que Virá O dia Em Que Tomaremos Por Templo De Deus O Mundo Inteiro Mas Em Nossa Atual Condição Não Nos Custa Reconhecer O Proveito Das Igrejas E O Caráter Sagrado Do Culto Doméstico No Que Concerne Aos Ensinos De Jesus E aí Ela faz Uma Comparação Que Pode Ajudar Inclusive A A Entender Que Ela diz Assim Também No Conforto De Nossas Casas Há Sempre Ótima Disposição Para Atender Os Nossos Familiares Enfermos Mas Isso Não Proscreve A Necessidade Dos Hospitais Os Pais Amorosos Ensinam Sempre Os Filhinhos Mas Nem Por Isso Deixam De Ser Úteis As Escolas Em Matéria De Fé Nossa Estranheza Radica Na Viciação Dos Deveres Religios Costumamos Atribuir Ao Sacerdote O Que Nos Compete Realizar E É interessante Quando ela Fala Isso Porque É um Comportamento Que De fato A gente Vem Reproduzindo Inclusive Ao Lungo Dos Séculos De Isso Daqui Ela está Falando De Igrejas Então Levar Para O Sacerdote Mas Essa Questão Da Viciação Dos Deveres Religiosos Mas Ela pode Acontecer Facilmente Em Qualquer Âmbito Se A gente Passa A Acreditar Que É Apenas Um Rito Né Nossos Deveres Religiosos É Só Toda Segunda Feira Frequentar A Palestra Do Centro Espírita É Uma Vez Por Semana É Ir Para Tal Grupo Mas Vamos Ficar Aqui Nesse De Uma Vez Para Semana E Para Palestra Pública Se A gente Fizer Só Isso Que É Essa Meio Que Passar Para O Outro Esse Dever Religional E Não Levar Para Assim De Que Você Precisa Também Mudar Você Tem Que Pegar Esses Ensinamentos O Que Várias Questões Né Que Ela Vem Trazendo Então Quando A gente Para Para Pensar Nisso De Deixar Só Lá Fora Os Deveres Religiosos Talvez Haja Muito Dessa Nossa Viciação De Sempre Querer Deixar Na Mão De Outras Pessoas Em Vez De Trazer Para A gente Essa Responsabilidade O Que É Um Pouco Mais Difícil No Campo Do Espiritismo Já Que A gente Aprende Bastante Nessa Questão Dos Nossos Compromissos Responsabilidades Com o Livro Dos Espíritos E Aí Ela Culmina Essa Explicação Dizendo Um Padre Poderá Funcionar Como Excelente Preceptor Indicando Os Caminhos Retos E Aí A gente Pode Pensar Em Palestrantes Facilitadores De grupos De estudo Presidente De casa Por aí Vai Um Padre Poderá Funcionar Como Excelente Preceptor Indicando Caminhos Retos Mas Nós Transitamos Para Deus E É Imprescindível Não Parar O Ministro Da Fé Atenderá Ao Conjunto Mas Para Que As Alegrias Cristãs Vibrem Perfeitamente Em Nossa Alma Não Há Que Ovidar A Necessidade De Estabelecer O Culto Do Senhor Dentro De Nós Mesmos Assim Entrevista O Lá É O Tempo Mais Nobre Porque Oferece Oportunidade Diária Disforço E Adoração E Aí Essa É Uma Questão Esse Disforço E Adoração É Rapidinho Gente Vou ter que toser Acabou sendo Muito Interessante Porque O Lá Ele vai Se Estender Para A gente Começa A oportunidade De Vivenciar O Evangelho No sentido Mais Pleno E Como Nessa Questão De É Importante A gente Fazer O Evangelho No Lá No Vida Semana E No Centro Espírita Assistir A palestra Participar Do Grupo De Estudo Mas Vai Sobretudo No Lá Que A gente Vai Ter A oportunidade De Praticar Toda Teoria Que A gente Tá Vendo Todos Os Ensinamentos Que A gente Tava Aprendendo E Vai Ser Exatamente Essa Oportunidade Diária Que É O Desse Esforço E Adoração E Aí Quando Ela Diz Que Cada Criatura De Nossa Convivência Sob O Mesmo Teto Representa Um Altar Para O Curto Da Bondade Do Carinho Da Compreensão Cada Borrasca Doméstica Cada Desgosto Doméstico Cada Dificuldade Aflição É Um Ensejo Para A Distribuição De Esperança Cada Dia Famoso Ensejo A Possibilidade De Testemunhar Confiança Em Deus Enquanto Isso Ocorre Na Intimidade As Instituições Religiosas Podem Funcionar Como Hospitagens Espíritos Combalhinos Como Celeiros Desfomeados Como Pontes De Palmações Sublimes Aos Ignorantes Quando Ela Diz Isso Acabou Sendo Muito Interessante Porque A Gente Sabe Que A Gente Está Aqui De fato Na Terra Encarnados Como Uma Escola Para Aprender E Para Testar De fato Para Sermos Testados Aprender E Testar Porque Como Na Escola Você Vê Teoria Teoria E Tem Um Momento Da Prova De Ver Realmente Se A Gente Aprendeu Interiorizou Aqueles Ensinamentos Acontece A Mesma Coisa Aqui Na Terra E Às Vezes A Gente Passa Despercebendo As Oportunidades Que As Maiores Oportunidades De Testes E De Provações São No Ambiente Doméstico Porque As Pessoas Que Mais Têm Convivência Com Gente São As Que Mais Têm Dificuldade Muitas Vezes Porque Quem Vai Estar Com Gente Envolver A gente Cansado Disposto Com Fome Às Vezes Que Às Vezes Estar Com Fome Ficar Amorado Enfim E A Gente Vai Ter Várias Oportunidades Das Mais Variadas Formas De Como Ela Falou De Que Cada Dificuldade Dessa Vai Ser Uma Oportunidade De Um Culto A Bondade A Esperança A Resignação E Por Aí Vai E Aí O que Acontece Porque Ela Fala Dispulso Como Ela Falava Desse Culto Do Evangelho No Lá Nessa Igreja Doméstica É Que O Que Tem Um Filósofo Que Diz Se Eu Não É Mais Quem Mas Que Inclusive Tem Até Na Internet Talvez Tinha Até Formas Diferentes É Mas Que Diz Assim Que A Melhor Coisa Você Pode Fazer Para Alguém Que Você Ama É Se Melhorar Né E Isso É Muito Verdade Porque A Gente Sabe A Força Do Exemplo E A Partir Do Momento Que A Gente Tá Mudando Essas Posturas E No Momento De Aflição Tando Resignado No Momento De Desespero Resiliente É No Momento Que Você Tá Alguém Tá Se tratando Muito Mal E Você Devolve Para Essa Pessoa Silêncio Né A Paz Do Silêncio E Em Várias Dessas Questões Em Vários Outros Momentos Oportunidades É É Assim Que A Gente Exemplifica Muitas Vezes Porque Ler o Evangelho Ajuda Muito E Muito Porque É Assim Que A Gente Aprende Mas Também Com Exemplos Outros É Tanto Que Quando A Gente Aprende Muitas Vezes A Aprende Com Exemplos Desses Que Passaram E De Alguns Com Que A Gente Convive E Aí Nesse Esforço De Trazer O Evangelho Pra Nossos Cabos Pra Nossas Famílias Pro Lá Vai Muito Nesse Intento De Estar Todo Dia Praticando Mais E Mais E Tem Uma Fala De Pedro O Apóstolo Pedro Tá No Acho Que O Capítulo 2 Da É Carta Dele Não Sei se É a Segunda Carta Primeira Carta É Na Carta Dele Não sei Nem se Tem Duas Cartas Mas Eu sei Que Tá O Capítulo 2 Na Carta Dele Não É a Primeira Segunda E O que ele Diz Diz É Que Ele Tá Falando Nesse Momento Do Matrimônio Faz Um Tec Eu Não Lembro As Especificidades De Qual Lugar Tá Mas Ele Tá Falando Do Matrimônio E A Gente Tem Que Prolar Né Porque E Ele Vai Dizer Que No Matrimônio Ele Vai Falar Várias Coisas Que Tem Que Ser Bem Interpretadas Mas Ele Diz Um Trecho Um Versículo Que Acaba Sendo Bem Interessante Pra A gente E Que Faz A Gente Pensar Que É Quando Ele Diz Que Os Que Não Creiam Na Palavra Se Transformem Né Que Os Que Não Creiam Na Palavra Se Transformem Sem Palavras E Quando Ele Fala Isso Lembra Muito Pra A gente Daquela Fala De De Francisco de Assis Quando Ele Fala Olha Prego Evangelho De Francisco de Assis Não Que Atribuído A Francisco de Assis Né Gente Mas Que Diz Exatamente Olha Prego Evangelho A Todo Instante Se Acessário É Utilize Palavras Né E Aí É Quando A gente Pensa Nessa Força Do Exemplo Né Dos Dois Casos Porque Quando Pedro Fala Os Que Não Acreditam Na Palavra É Os Que Não Tenham Essa Crença Né Nessa Em Deus Em Algo Metafísico E E Que Você Posso Transformar Sem Palavras Né E Isso Vai Acabar Sendo Bem Importante Em Todos Os Sentidos E No Ambiente Doméstico Quando A gente Vai Pensar Sobre O Momento Do Evangelho No Amo Alcione Ela Também Vai Dar Algo Para A gente Que É Quando Ela Vai Falar Sobre Como Ela Fazia Seu Evangelho Com Padre Damiano E Aí Dentre As Coisas Que Ela Vai Falando Ela Diz Que Eles Sempre Começam Com Uma Prece Né Que Ela Diz Olha Padre Damiano Ela Fala Até Assim Ela Diz Olha Em Algo Nunca Nos Reunimos No Culto Doméstico Pera Pera Perdão Ela Vai Dizer Que Em Ávila Nunca Nos Reunimos No Culto Doméstico Sem Suplicar O Socorro Da Inspiração Divina E Aí Ela Fala Que Padre Damiano Que Era Emmanuel Lembrava Da Questão Das Línguas De Fogo Pentecostes Que A gente Sabe Que Pra A gente Estar Muito Ligado A Mediunidade Né E Aí Vai Falar Sobre Esse Momento Mas Quem Quiser Ler Pega Esse Capítulo Capítulo 3 Da Segunda Parte De Renúncio E Aí Vai Concluir Essa Fala Dizendo Baseado Nisso Meu Tutor Padre Damiano Meu Tutor Aseverava Que Devemos Fazer Estudo Evangélico Não Apenas Com As Nossas Malícias E Necessidades Humanas Mas Com Auxílio Silencioso Invisível Do céu Então Isso Assim Auxílio Está Falando No século 17 Pré Mesas Girantes Irmãs Fox Kardec Corificando Então Ela já Tinha Todo Esse Entendimento Que As Mesmas Inspirações Divinas Né Aquele Mesmo Cortar De Véus Que Aconteceu Ali No Pentecoste Naquele Momento Das Línguas De Fogo Que É Uma Linguagem Mais Simônica Ali Do Evangelho De Que Os Espíritos Dessa Comunicação Com Os Espíritos Ela Mesmo Sabe Que Ali Não Ficou Restrito Apenas Aos Apóstolos Que Ali Estavam Mas Que Se Estende Para A Gente Então É Importante Pedir Aquela Inspiração E Que A Gente Vai Saber Vai Conseguir Reconhecer Em Maior Menor Grau Mas Vamos Também Ser Inspirados Então Quando Ela Fala Isso Que A Gente Tem Que Ir Para Esse Estudo Para Esse Momento Não Só Com As Nossas Malícias Nossas Fraquezas Com As Nossas Necessidades Humanas Também Como Ela Fala Mas Pedindo Esse Mas Com Esse Auxílio Silencioso Invisível Do Céu E A Gente Sabe Que No Momento Do Evangelho A Gente Tá Marcado Inclusive Ora Porque A Espiritualidade Vem Fazer Com A Gente O Evangelho E E E E A Gente Vem Os Momentos De Que Tem Esse Momento De Inspiração E Que A Espiritualidade Tá Com A Gente E A Gente Lembra De Algo Que André Luiz Traz Missionários Da Luiz E Que Ligado Exatamente A Essa Prece E A Quem Faz Prece E A Um Lá E A Importância De Quando Um Lá Ele Tá Devidamente Pelo menos Com Prece Quer dizer Em Harmonia Mas Em Harmonia Também Quando Se Se Faz Esse Movimento Da Alma A Gente Sabe Que Toda vez Que A Gente Se Esforça A Gente Faz Essa Tentativa Esse Movimento Da Alma Rumo Ao Criador A Gente A A Gente Tentando Fazer Um Contato E Toda Vez Que A Gente A Abri A Janela Algo Sai Algo Entra E Se A Gente Tentando Abrir Essa Janela Para As Ponto Superiores Da Vida O Que Entra É Luz E Aí Quando A Gente Tá Nesse Nesse Impetor De Se Esforçando Para Buscar Inspirações Se Harmonizar E Pacificar O Ambiente Doméstico A Espiritualidade Ajuda Muito Porque Deus Ele Prove De Falta E Aí O Que Eu Queria Falar De Missionário Jaluz É Que Ele Traz Um Exemplo Pra Gente No Capítulo 6 De Que Ele Conhece Um Lá Ele Tem Uma História Lá De Um Rapaz Que Eu Vou Ter Que Sufir De Novo Rapidinho Nunca Fazer Palestra Grifada Gente Peço Perdão É Que Ele Fala Que Ele Está Contando Eles Estão Acompanhando Um Moço Né É Um Rapaz Que Ele Está Enfim Ele Está Sofrendo Um Processo De Obsessão Vampirização Né Que Chamam Também E Aí Está Um Processo Bem Difícil E Tem Várias Criaturas Que Estão Acompanhando Ele E Aí Em Dado Momento Esse Rapaz Que Está Sofrendo Todas Essas Influências Negativas Ele Volta Para Casa E Diz Que Ele Volta Para Lá Dele Assim Que Ele Entra Em Casa Que Ele Chega Em Casa Todas As Companhias Negativas Né Todos Esses Irmãos Que Estão Tentando Enfim Influenciar Negativamente Não Conseguem Entrar É Como Se Tivesse Uma Barreira Vibratória Que Impedisse Ali Naquele Ambiente E E Aí André Acheu Muito Curioso Né Como A gente Acharia Acheu Muito Curioso Porque Chama Atenção Dele Porque Lá Ele Diz Que Tudo Emanava Paz Naquele Lá Né Ele Diz Que Havia Algo Que Vibrava Que Deixava As Criaturas Foram Menos Elevadas Não Deixavam Entrar E Particularmente Aquelas Que Estavam Vampirizando Aquele Homem Que Morava Naquela Casa E E Ele Dizia Até Os Objetos As Coisas Que Ele Olhava Tudo Emanava Paz E Quando Ele Pergunta A Alexandre Que Tá Com Ele Por Que O O Estava O E Ele Diz Algo Para A Gente Que Para Minha O Maior Exemplo Da Importância De A Cotivando Esses Momentos De Empréstimo Nossos Bares E Pode Fazer Sozinha Sabe Pode Ser O Único Espírita Da Sua Casa Se Não Foi Tem Eu Adoro Exemplo Da Casa De Um Amigo Meu Da Que Na Casa Dele Só Tem Espírita Aí A Irmã É Católica A Mã É Evangélica E A Outra Irmã Ela É Espiritualista Tipo A Crê Tem Várias Coisas E Aí Eles Se Unem No Momento Pra Fazer O Evangelho Algo Que Une Todos Elas Todos Eles Então Pega O Próprio Novo Testamento Ali Falar Sobre Jesus Algo Que Uniria Todos Eles Então Mesmo Que Faça Sozinha No Lá É Importante Fazer Continuar O horário E Convidar As Pessoas Se Não Quiserem Não Precisam Fazer Mas Também Pode ter Esforço Como esse Meu amigo Pegar Um ponto Que une Todos Esses Pontos Divergentes Que poderiam Na verdade Ser divergentes E E Aí É A gente Vai ver Importante Aqui De ter Alguém De ter Esse Momento De Prece E Tudo Mais Que Alexandre Vai dizer Assim Para André Aqui E Dos Dos Sentimentos Elevados Converte Em Campos Sublime Das Mais Belas Explorações E Colheitas Espirituais Nosso amigo Não se Equilibrou Ainda Nas Bases Legítimas Da Vida Isso Aquele Rapaz Depois De Extremas Vacilações E Levianas Experiências Da Primeira Mocidade No entanto Sua companheira Mulher Jovem E cristã Garante-lhe A casa Tranquila Com a sua Presença Pela Abundante E permanente Emissão De Forças Purificadoras E luminosas De que o Espírito De que o seu Espírito Se nutre Então Assim Era Era ali Um casal E Por mais Que o Outro Ainda Tivesse Em outro Momento Aquele Homem Estava Em outro Momento E ainda Estava Naquele Processo Sendo Vampirizado Enfim Várias questões Que o livro Traz Lá Naquele Lar Como ele Fala Tinha Uma Pessoa Que Cultivava A oração Fervorosa E reta Como ele Fala Que era Esposa Dele E Tudo Nela Emanava Paz E E Aí A presença Dela Mesmo Deixava A casa Tranquila Porque Aquela Questão De A prece É um Constante A prece É um Constante Estar Também Modo Divino A gente Pode estar Vigiando Aquele Vigiar E orar De Jesus Pode estar Constantemente Com a gente Nos momentos Que a gente Está Lavando a louça Escutando Música Conversando Com alguém Mas É muito No intuito De Deixar O pensamento Elevado Também Então É importante Ter esse orar E vigiar Nesse sentido E aí Ter esses momentos De prece De cultivar Essa oração Fervorosa E reta E aí Para Para a gente Ir concluindo Uma coisa Muito importante Do evangelho No ar É que Tenha Que aconteça É importante Que aconteça E Tem todas Aquelas questões Para a gente Marcar Um dia E um horário E aí Fazer Família Que puder E Aí Botar Água Solidificada Ler Uma passagem Ou mais Um texto Cada Família Que tem Uma forma De fazer Exemplo Aqui A gente usa Evangelho Segundo Espiritismo Quando a gente Faz Tem uma Amiga Que Eles botam Livro E lá É sorteado Fonte Viva De Emmanuel Um texto Joana De Angelis Enfim Alguns Outros textos Que também Acho bem Legal E tem Tem casos Que Tem uma Amiga Minha Que eles Sempre Harmonizam Com música Eu acho Ótimo Eles sempre Cantam A oração Bezerra de Menezes E Que é Que é Uma forma De harmonizar O ambiente Então Fazer isso Na hora Do evangelho E assim Das mais Variadas Formas O interessante É que Se for Acontecer Em família Que seja Inclusivo Então Uma reflexão Que Eu vi Alguns dias Atrás Era de A dificuldade De fazer o evangelho Com crianças E adolescentes E assim Meus pais passavam Por isso Eu odiava Fazer o evangelho É a maior união Do destino Eu no futuro Aqui falando Sobre o evangelho Eu sempre dormia Quando era mais nova Sempre Fazia bina Mas Eu vi Uma reflexão Algumas reflexões E também Agora Já trabalhando Com juventude Evangelizadores Sabem Muito bem Que O importante É se adaptar A quem Está escutando Então É aquela coisa Jesus Está falando Do reino dos céus Para Pescadores Reino dos céus Semelhante Há uma Como é Alteia de pesca Esqueci o nome Rede de pesca Há uma rede de pesca Que separa Os peixes Ruins Dos peixes Bons Falando com Donas de casa Há uma O reino do céu Semelhante Há uma farinha Colocado em três medidas É o fermento Colocado em três medidas Há uma farinha Por aí vai Comerciante É um tesouro Que foi oculto Por aí vai Então Ele é o evangelizador Para a gente Todo mundo Que é evangelizado Sempre Toma Jesus Como guia e modelo Também Não apenas Da vida Mas também De evangelização Exatamente Por esse tato E aí Eu vi essa reflexão Que Nesse momento E aí Quem tem crianças Que é levar as crianças Para o Mãe do Evangelho Que é tão importante Bota livros Para a criança Exemplo Tem aula De livros Infanto e juvenis Espíritas Aqui na livraria Da nossa federativa Até tem Então livros Infantis Que tem desenhos E tudo mais E numa linguagem Que a criança Vai entender Explicar Numa linguagem Que ela entenda De uma forma Mais atrativa Múdica Quem tem Adolescente Abrir ali Esse momento Para debater Para conversar Porque adolescente Quer isso também E não ficar algo Muito engessado Que é importante Então É Então é muito Nessa reflexão também Que é importante A gente estar fazendo Esse momento E vivenciando E Trazer o Evangelho Para o lar De Todas as formas Que Não é só Naquele dia Da semana Na meia hora Mas Todas as outras horas O que é que a gente Está fazendo Como é que a gente Está se juntando Com Aqueles que a gente Vive Com tudo E a gente Pode estar mudando O rumo Daqueles indivíduos Que a gente Sabe Como Emmanuel A gente viu aqui Na fala de Emmanuel Que eu acho Que era Pensamento e vida Quando ele Quando ele disse É pensamento e vida Não É pensamento e vida Capítulo 12 15 Que ele fala Sobre a família E aí Quando ele diz Exatamente Essas questões Da família Desses laços Que são mais fáceis Ou não Mas que a gente Vem aqui Com essa Com esse Em foco Muitas vezes Então O evangelho Ele auxilia Bastante É E aí Gente Quando Quando isso Acontece Quando A gente Pega isso Com mais Seriedade E E vai Mudando Essa Renovação Vai Auxiliar Também Nessas Nessas Questões De De resgate E Desses papéis Que a gente Veio Os pontos Que a gente Veio Como missão Nessa Encarnação Porque Tem uma Reflexão Muito importante De que Resgatar Não é apenas É desfazer Algo Ou é algo Fora Externo Mas é mudança Mesmo De Padrão Íntimo Porque Senão A gente Está Desfazendo Aqui Um erro Anterior Para Refazê-lo Novamente Aqui na frente Com essa Mesma Pessoa Com outra Porque A gente Estarei no mesmo Padrão De comportamento Então Quando a gente Fala de evangelho No ar A gente está Falando De viver Por Jesus Dentro de casa Então Vai falar De família É falar Da gente Então A gente Vai concluir Agora E Pedir Que Jesus Nos Nos ilumine Cada vez Mais Mais A estreitar Esses nossos Laços Uns com os Outros Com Os nossos Parentes E Amigos E Que a gente Possa Fazer Isso De uma forma Muito cristã Que a gente Possa Cada vez Mais Sermos Espíritas No que Kardec Trouxe pra gente Que é ser Espírita E Para que possamos Encerrar Reflexão Da noite De hoje Agradecer A ti Pai Relantar Por estar Com cada Um de nós Que possas Pai Nos Fortalecer Sustentar Nas dificuldades De a vida Que possamos Manter Nossa fé Coragem E que possamos Amar Mais Para todos Nossos Familiares Aqueles Que Estão Nos Hospitais Aqueles Que estão Nas ruas Que Possa Espalhar Amor E Esperança Obrigada Senhor Que assim Seja Tchauzinho Gente